Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 24 de maio, sexta-feira. O tema do programa é Homem e Mulher os Fez. Naturalmente, este tema nos remete à criação, criados por Deus, o homem e a mulher, criados a sua imagem e semelhança. Também este tema nos remete ao sacramento do matrimônio, que não podemos descartar como criado por Cristo, por Deus, esse desejo de Deus abençoado e santificado por Cristo. Que o matrimônio seja muito bem preparado. Hoje nós estamos evitando falar em cursos de noivos, mas em catequese, falamos em catequese matrimonial. Uma ação da pastoral familiar que deve ser implantada nas paróquias. E o tempo do namoro e do noivado seja um tempo forte de amadurecimento para assumir a vida matrimonial. Aqueles que escolheram o caminho do matrimônio ou vocacionados para o matrimônio, devem viver este tempo como tempo de graça, chamamento de Deus e preparação para a grande e plena comunhão com o Pai no sacramento do matrimônio. Que o amor de Deus esteja conosco. Que possamos partilhar esse amor com todas as pessoas que nos cercam por um testemunho profundo e sincero. Iniciamos o capítulo décimo do Evangelho de Marcos. O texto de hoje compreende os versículos de 1 a 12 e trazem uma questão importante, difícil e também atual, que é a questão do casamento e do divórcio. Podemos assim refletir sobre as dificuldades enfrentadas pela família moderna diante da questão do matrimônio e do divórcio. Os matrimônios que têm durado pouco e que muitos conflitos têm levado os matrimônios a se desfazerem. A questão é mal posta desde o início. A cultura judaica dava pouco valor à mulher e eles, os fariseus, não estão interessados na questão do casamento. Eles querem apenas colocar Jesus à prova. Conhecem a lei de Moisés profundamente. E esta lei resguardava o direito do homem de despedir a mulher. Despedir a mulher. Jesus, porém, não se deixa apanhar pela armadilha que eles criam para que nela ele caísse. Respondeu que, assim como Moisés dispôs, por causa da dureza do coração deles, mas que Deus, desde o princípio, os criou homem e mulher e que, por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Jesus prioriza o projeto original de Deus Pai e desautoriza a lei de Moisés neste caso específico. Jesus busca proteger a mulher e salvá-la da hostilidade masculina. Sabe que, uma vez reconhecida como adúltera, restaria para a mulher a condenação à morte. Em vez de flexibilizar a lei, Jesus a torna mais ampla e exigente. Ele diz, se um homem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério. Se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério. Também. Mulher e homem se tornam iguais perante a lei. Na Gaudium et Spes, o Vaticano II liga a salvação pessoal e da sociedade humana ao bem-estar da comunidade conjugal e família e aponta problemas sérios que a ameaçam, a poligamia, a peste do divórcio, o chamado amor livre e outras deformações. O matrimônio é uma aliança de amor que implica igualdade de respeito, responsabilidade e direitos para que a união perdure por toda a vida. Que nas nossas famílias reinem o amor mútuo e o diálogo fecundo e sincero. Amigo irmão, amiga irmã, o nosso programa está chegando ao final. Espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, olhai com bondade os fiéis que imploram a vossa misericórdia, para que, confiando em vosso amor de Pai, inradie por toda parte a vossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.